Dá tempo, meu diretor? Então vamos lá. Boa tarde, Nico! Tudo jóia por aí? Tudo jóia. Graças a Deus, animados, como sempre, passando para desejar um feliz e abençoado Natal, cheio de paz, alegria e repleto das bênçãos do Senhor. Para você, obrigado. Para sua família, agradeço em nome deles. Para todos, a TV Leste também, para todos que estão ligadinhos no BG, para a nossa audiência. Muito bom que o Senhor derrame sua graça sobre a vida de cada um de nós. Sou a Nayara, do bairro Contente, da querida cidade de Coronel Fabriciano. Eu gostaria de morar nesse bairro, já falei. Onde você mora? Seu endereço? Rua da Alegria, número 1000, bairro Contente, Coronel Fabriciano. Aí, ó. Nayara, um beijo para você. Boa tarde, Nico! Feliz Natal! Somos de Patinga, Veneza 2. Estamos ligadinhos, ligados, né? No Balão Geral. Eu, meu esposo, Marta e Horácio. E Patinga, Veneza 2. Um beijo para vocês. Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz Natal para você, para a sua equipe, para todos os telespectadores do Balão Geral. Você é 10. Manuel ou Nilo. Ô, Manuel, você não mandou foto sua, que eu não sei quem é você? Olha lá, não pareceu seu avatar. Não mandou nem o bairro, nem a cidade. Ah, Manuel! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Wesley e quero te desejar um Feliz Natal. Obrigado! Que Deus abençoe você e a nós todos. Que este ano seja abençoado por Deus. Obrigado! Sou de Teoflotone. Wesley! Qual o bairro aí, Wesley? Tamo junto! Eu tenho outro amigo lá em Teoflotone, que chama Wesley. Tá sempre mandando aqui mensagem. Boa tarde, Nico! Passando aqui para desejar a você e toda a sua equipe. Um Feliz Ano Novo, cheio de muitas bênçãos. Neia de Tambacuri, tá sempre com a gente, né, Neia?